Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Sexta-feira da primeira semana do Advento. A cor dos paramentos litúrgicos é roxa. No rito da celebração, temos o prefácio do Advento 1 e o ofício do dia. Antífona da entrada. O Senhor descerá com esplendor para visitar o Seu povo na paz e fazê-lo viver a vida eterna. Oração do dia. Despertai, Senhor, vosso poder e vinde para que vossa proteção afaste os perigos. Aqui nossos pecados nos expõem e a vossa salvação nos liberte. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 29, versículos de 17 a 34. Assim fala o Senhor Deus. Dentro de pouco tempo não se transformará o Líbano em jardim? E não poderá o jardim tornar-se floresta? Naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e os olhos dos cegos verão no meio das trevas e das sombras. Os humildes aumentarão sua alegria no Senhor, e os mais pobres dos homens se rejubilarão no Santo de Israel. Fracassou o prepotente. Desapareceu o trapaceiro, e sucumbiram todos os malfeitores precoces. Os que faziam os outros pecar por palavras, e armavam ciladas ao juiz a porta da cidade, e atacavam os justos com palavras falsas. Isto diz o Senhor à casa de Jacó, ele que libertou Abraão. Agora, Jacó, não mais terá de envergonhar-se, nem seu rosto terá de enrubecer quando contemplarem as obras de minhas mãos. Hão de honrar meu nome no meio do povo, honrarão o Santo de Jacó, e temerão o Deus de Israel. Os homens de espírito inconstante conseguirão sabedoria, e os maldizentes concordarão em aprender. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial. É o Salmo 27. Versículos 1º, 4º, do 13 ao 14, e refrão 1º A. O Senhor é minha luz e salvação. Repitamos. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu tremerei? O Senhor é minha vida e salvação. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isto que eu desejo, habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida, saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu templo. O Senhor é minha luz e salvação. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. O Senhor é minha luz e salvação. Repitamos. O Senhor é minha luz e salvação. Agora vamos à aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Eis que virá o nosso Deus com poder e majestade, e Ele há de iluminar os olhos de seus servos. Os olhos de seus servos. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 9, versículos de 27 a 31. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, partindo Jesus, dois cegos o seguiram, gritando, Tem piedade de nós, filho de Davi! Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou-lhes, Vós acreditais que eu posso fazer isso? Eles responderam, Sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo, Faça-se conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu severamente, Tomai cuidado, para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos agora à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, Liderança da Comunidade Católica Nova Aliança. Nesses tempos, ele está fazendo a reflexão da primeira leitura. Então a liturgia comentada de Antônio Carlos Santini é do livro do profeta Isaías, capítulo 29, versículos de 17 a 24. Será o fim dos tiranos. Vamos ver o que escreve, então, essa liderança maior da comunidade Nova Aliança, o Antônio Carlos Santini. E-mail santini. arroba novaalianca.com.br Já chamaram a religião de anestesia? Um especialista em humanidade rotulou a religião como ópio do povo. Veja bem a que ponto chegam os homens. Parece que o profeta Isaías pensa diferente. O Messias, anunciado, é um libertador que erradica as tiranias contra o homem. Reconhecido como um proto-evangelho, um evangelho que se antecipa aos quatro evangelhos do Novo Testamento, O livro de Isaías apresenta um conteúdo essencialmente supercíclico. Em especial nas suas passagens de caráter messiânico, lemos as promessas de uma virada de mesa radical. surdos que passam a ouvir, cegos que passam a ver, feras amansadas, fracos, fortalecidos. Isto pode incomodar os senhores do mundo. É hora de fazer perguntas a quem interessa A quem interessa Veja bem, é hora de fazer perguntas, uma delas. A quem interessa que o deserto se torne um jardim? Quem não terá prejuízos se o pasto se tornar floresta? Quem não fatura com as guerras e assim não teme a chegada da paz? Os humildes Responde Isaías Sim, os humildes se alegram com a perspectiva de um mundo novo onde o Senhor vem instaurar a paz, nivelar as colinas do ódio, rechaçar as trevas com a luz de seu amor. Os mais fracos, os mais pobres, os excluídos do sistema, por que motivo iriam temer as promessas do Messias pacificador? Mas A quem tema a paz? O profeta aponta os tiranos, os zombadores, os que espreitam para fazer o mal, eles sabem que não terão lugar em um mundo ordenado pela paz e pela comunhão entre os homens. A tática dos tiranos é dividir para imperar. Os novos mapas fabricados para a África após a Segunda Guerra Mundial, formando territórios onde eram intencionalmente misturadas etnias diferentes, se inspiraram nesse mesmo princípio. Agora vem o Natal e nasce uma criança que Deus nos envia. Ele encarna a mensagem dos anjos de Belém, paz na terra. Não pode ser uma criança bem-vinda aos tiranos, pois eles vivem da guerra, respiram o ódio, alimentam-se de sangue. A simples notícia de sua vinda tira o sono de todos os herodes do planeta. E nós, somos pacíficos, amamos a paz? Qual a nossa contribuição pessoal em vista de um mundo sem guerras, uma sociedade sem fronteiras, uma família sem ódio? Em meu coração ainda há espaço para mágoas e ressentimentos? Guardo na gaveta as contas a cobrar? Ou já abri meu espírito à luz do alto que permite aos cegos a leitura de um evangelho do amor? Irmãos e irmãs, orai sem cessar como pede o apóstolo São Paulo. E temos aqui do livro de Samuel, o segundo livro, capítulo 22, versículo 2. Lá está escrito Senhor é minha rocha, minha fortaleza, meu libertador. Agora vamos ao santo do dia. Antes eu quero dizer que o texto é do Padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista que escreve para o site a12.com. Sua bênção, Padre Evaldo, que me parece um padre muito equilibrado. Um padre que visa o evangelho para nos orientar. Sua bênção, mais uma vez. bem, os vídeos que estão no meu site, nos meus endereços eletrônicos, podem ser utilizados à vontade para a evangelização e para isso que nós estamos aqui. Jesus disse, ide pelo mundo e evangelizar e o que de graça recebestes, deem também de graça. Então, utilizem à vontade, multipliquem essa evangelização para salvar mais irmãos possível, porque pelo que se observa na sociedade secular, muitos vão se perder, uma quantidade enorme. Se Jesus viesse hoje, meu Deus, poucos se salvariam. Então, nós temos que pedir para nós mesmos. Quando falamos isto, falamos para nós mesmos, porque vivemos num mundo secular, cheio de pecados, impropérios, divisões, falta de valores, aliás, são contravalores, então, nós temos que nos precaver, divulgar maciçamente, diuturnamente, o evangelho. A palavra de Deus. Acesse o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com facebook.com barra paulomaciel da rádio, canal no YouTube paulorroberto maciel, Instagram paulorroberto maciel 6 barra. 4 de dezembro, é dia de São João Damasceno. João Damasceno nasceu no meio de uma família árabe-cristã no ano 675 em Damasco, na Síria, recebendo, por isso, o codinome Damasceno de Damasco. Uma das grandes figuras do cristianismo entrou na história por causar profundas obras teológicas, por produzir profundas obras teológicas. Viveu numa época em que o cristianismo convivia lado a lado com o islamismo. É. Na juventude, João se tornou amigo do califa, chefe muçulmano da cidade, que o nomeou seu conselheiro. Mas como era, ao mesmo tempo, um cristão reto e intransigente com a verdadeira doutrina, João preferiu se retirar para a Palestina. Foi ordenado sacerdote, passando a viver na penitência, na solidão, no estudo das sagradas escrituras. Suas homilias depois eram escritas e distribuídas para as mais diversas dioceses, o que o fizeram respeitado no meio do clero e do povo. O valor que passou para a igreja foi através da santidade de vida, da humildade e da caridade que fazia com que o povo já o venerasse como santo ainda em vida. Escreveu obras importantes, algumas defendendo o uso das imagens nas igrejas. Esta defesa das imagens gerou conflitos e João Damasceno acabou sendo denunciado para o califa que o prendeu e mandou decepar-lhe a mão direita para que não escrevesse mais. Morreu no ano 749 sendo chamado de São Tomás do Oriente. São João Damasceno é uma reflexão agora, é considerado como o mais representativo dos teólogos. Ele preferiu viver com Cristo as riquezas do mundo. A santidade de sua vida, humildade, caridade, já eram conhecidas de tal forma que já o veneravam como um santo mesmo antes de sua morte. É algo que nós podemos comparar nos tempos atuais com João Paulo II. O Papa João Paulo II já era tido como santo em vida. E hoje também vemos Bento XVI que muitos já o têm como santo mesmo em vida. Oração São João Damasceno intercedei junto a Deus por nós para que perdoe nossos pecados, purifique nossa mente e nosso coração, sede para nós uma lâmpada acesa que nos faça caminhar pelo caminho reto e que nossas obras sejam feitas em conformidade aos desejos de nosso Senhor. Amém. Shalom Adonai uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai Deus Onipotente Deus Todo-Poderoso Ele proverá e Maranata como dizem os protestantes com a tônica na penúltima sílaba ou Maranata como dizem os católicos com a tônica na última sílaba o significado é o mesmo. Vinde Senhor Jesus vem Senhor nós o aguardamos na segunda vinda para nos levar para o paraíso para que você tenha direito ao paraíso no julgamento final arrependa-se dos seus pecados peça perdão a Deus diariamente não morra em pecado reze todos os dias nós temos o terço por exemplo que pode ser rezado diariamente para você não perder o costume de rezar o terço é uma lembrança que você deve rezar diuturnamente e no dia que Jesus voltar vai levar-nos para o paraíso eterno onde viveremos como anjos algo inefável não tem como dizer em palavras humanas xalom é a palavra que eu deixo para vocês é paz xalom Adonai a paz de Deus que a gente trece e e wrench e que a gente a gente